Oi, eu sou a Gabi Xavier, e hoje eu vou falar de Shingeki no Kyojin, de Attack on Titan. Vamos discutir aqui uma questão muito importante, que muita gente tem dúvida, e eu vou trazer pra vocês o que eu acho e o que eu sei, com base principalmente em entrevistas do autor dessa história, o Isayama. A segunda temporada do anime terminou com apenas 12 episódios, o que depois de 4 anos de espera, muitas pessoas ficaram decepcionadas, ou quase todo mundo, ou todo mundo ficou muito triste, mas terminou em um momento que eu considero muito bom para terminar a segunda temporada. O que eu quero dizer com isso? Não parou no meio de um próximo arco, ele terminou naquele momento X, momento chá, para te deixar enxigado, sem parar, no meio de uma discussão, no meio de uma trama, que é o que vai começar a se desenvolver a partir de agora. E aí muita gente fica especulando até onde vai a terceira temporada, até que arco, até que capítulo, até que volume a terceira temporada vai adaptar, quantas temporadas de Attack on Titan a gente vai ter, e isso está diretamente ligado a quantos volumes, quantos capítulos do mangá de Shingeki no Kyodin a gente vai ter. Então, todas essas dúvidas eu vou tentar discutir um pouquinho com vocês, e eu vou me basear principalmente em uma entrevista que o Yusayama acabou de dar recentemente, então tudo isso não é nada fixo, a gente está especulando como a internet inteira está especulando, e eu vou deixar claro o que é especulação, porque muita gente chega e fala alguma dessas coisas como fato consumado, sem explicar para as pessoas que nada disso está confirmado. Então, vamos conversar, eu vou explicar tudo aos pouquinhos, e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar falando então do anime, da terceira temporada que vem aí, que já está confirmada para abril de 2018, vamos conversar sobre o que a gente pode esperar. Logo no fim da segunda temporada, a gente teve um preview que mostrou várias capas de volumes do mangá de Shingeki no Kyodin, e a última capa que foi exibida foi do volume 22 do mangá. Com isso, muita gente já começou a achar que então os capítulos da terceira temporada iriam até aquela cena, que o anime iria adaptar aquilo tudo, e aí a gente vai começar a entender então o que seria aquilo tudo, qual distância que a gente tem até esse volume, e o que significaria, quantos capítulos a gente precisaria, é possível ou não, se é possível, o que precisaria ser suprimido, vamos conversar. Só para você que não leu o mangá saber, hoje no mangá a gente está terminando o volume 23, ou seja, se a terceira temporada eventualmente fizer alguma mágica e chegar até o volume 22, significa que ela vai colar ali no que a gente tem no mangá. Colando no mangá, a gente precisaria esperar então um tempinho até o mangá terminar a sua história, para aí então ser viável, até mesmo economicamente viável, que se faça uma quarta temporada, por exemplo, adaptando o resto. Onde a gente viu até agora no anime, na segunda temporada do anime, a gente falou mais ou menos no volume 12 do mangá. Do volume 13 até o 22, só numericamente você já consegue ver que é um longo caminho, mas falando de capítulos, a gente tem 40 capítulos nesse meio. E aí vamos pensar um pouquinho, a primeira temporada, que teve 25 capítulos, ela avançou até o capítulo 34 do mangá. Ou seja, numericamente falando, não teve uma equivalência de 1 para 1. Cada episódio adaptou 1 capítulo. Não, a gente passou 9 na frente. Na segunda temporada, a gente, de 12 episódios, a gente caminhou até ali o capítulo 50. Inclusive, se você quiser começar a ler o mangá, você começaria a partir do 51. Ou seja, em 12 capítulos do anime, a gente adaptou dessa vez 16 capítulos do mangá. Em nenhum dos dois momentos, Shingeki tem avançado muita coisa, ou seja, comprimido 50 capítulos em 20 episódios. O que faz com que a animação tenha sido, até o momento, muito fiel, de fato, ao mangá. Inclusive, em falas, em cenas, exatamente iguais. O que tem sido uma qualidade boa, sim, porque não há fillers ali pra você ter que cortar. O que se especula muito, é que a próxima temporada, a terceira, não viria com 12 episódios, mas sim com 25. Justamente porque, mesmo que ela não adaptasse até esse volume 22, o que seriam 40 capítulos, ela teria que adaptar um arco que é denso, pra chegar no final do próximo arco, pra conseguir responder algumas perguntas. Tem muito capítulo pela frente, tem muita coisa densa, muita densidade na história, no sentido de muita informação. Se eles derem muito rápido, a pessoa que tá assistindo pode ficar um pouco confusa, porque, mesmo no mangá, você tem que reler aquilo. Eu vou dizer até que fazer esses vídeos pro YouTube de Shingeki no Kyodin me ajuda a entender muita coisa, porque muitas falas e informações são dadas de forma muito rápida, às vezes de forma muito difusa, e você tem que ficar juntando os pedacinhos pra entender. É impossível eles pegarem esses 40 capítulos do mangá e transformarem em 25 do anime? Não é impossível. Mas, previamente, fica claro que eles vão ter que cortar muita coisa. Cortar cena, cortar especialmente fala, e o que eu acho que eles prefeririam cortar é a parte inicial ali do arco político. Eu não sei o que eles fariam pra poder explicar tudo muito facilmente. Talvez eles cortassem a parte de descoberta, de investigação, de tudo aquilo que vai girar dentro das muralhas, da descoberta sobre polícia militar, sobre igreja, sobre a família real, o que esses grupos têm de ligação, o que tudo isso tem a ver com algumas verdades dentro das muralhas. Então é impossível? Não é. Realmente, pra que eles colocariam uma capa daquelas pra poder chegar e não adaptar, não chegar naquele momento? Mas eu fico realmente muito apreensiva esperando saber como eles farão pra dar esse salto tão grande, e eu acho difícil que eles consigam nesse tempo, mesmo que eles já estivessem produzindo isso antes, que eles consigam entregar 35 episódios, por exemplo. Se você lê um mangá, inclusive, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre isso, o que você acha de adaptar em cerca de 24, 25 capítulos, esses 40 capítulos do mangá, como eles poderiam fazer, o que você acha que poderia dar nisso tudo. O que eu já vi muita gente falando é que eles poderiam terminar tudo na terceira temporada, isso é impossível. Ou eles criam um final diferente, ou eles jamais criariam um fim de Shingeki no Kyojin na terceira temporada. Eles não conseguiriam alcançar. Só se ele cortasse tudo e, de novo, inventasse o final. E mesmo que esteja na fase final do mangá, e a gente vai falar disso daqui a pouco na segunda parte do vídeo, não dá pra terminar, gente. Não dá. Então não tenho expectativas que o seu anime Shingeki no Kyojin vai ser finalizado e fechado na terceira temporada. De novo, a não ser que eles criam um final totalmente diferente e resolvam cagar pro resto do mangá. Agora vamos falar sobre mangá. Aqui sim eu vou falar um ou outro spoiler, porque a gente vai falar do que tá acontecendo agora, do que poderá vir de agora em diante, do que o Isayama tem dito sobre o arco atual e o que ele tem dito sobre o final de Shingeki no Kyojin. Vamos conversar sobre isso agora. Acabou de ser lançado o capítulo 95, a gente vai pro volume 24 agora. E o que o Isayama tem dito nas entrevistas dele, o que ele disse nessa última entrevista, é que ele tava muito ansioso pra começar a falar como ele está falando agora, finalmente, pelo ponto de vista de Marley. Ele queria muito chegar nesse momento e mudar um pouco a perspectiva de quem tá lendo aquela história, porque não se trataria de uma história de heróis e mocinhos. Muita gente pergunta quem que é o herói, quem que é o vilão, pra mim aqui nos comentários, na verdade, não tem um herói ou um vilão. Ele justamente quer mostrar isso e ele fala na entrevista que ele quer mostrar isso e ele quer passar isso pras pessoas, porque de repente você gira aquela visão 180 graus e você de repente começa a ver que pelo outro lado daquela outra pessoa, talvez o inimigo esteja lá, talvez o Eren seja o inimigo de alguém na visão dessa pessoa por um motivo específico. Então sim, gente, ele tem mostrado muito a história por trás de tudo que o Rainer principalmente viveu, pra te mostrar a perspectiva dele, pra te dizer os porquês dele ter agido dessa forma tanto tempo e você de certa forma não simpatizar, talvez, mas compreender e começar a ver que o mundo não é tão quadrado, não é tão cada coisa no seu lugar, né? o certo sempre vai ser certo e o errado sempre vai ser errado em qualquer ponto de vista. Dependendo do ponto de vista que você observar uma imagem, uma frase, uma situação, uma filmagem, qualquer coisa, a verdade pode ser distinta. E ele dá a entender o tempo todo que a gente tá caminhando pro fim dessa história. Já em 2015, ele já tinha comentado quando a gente tava ali no volume 20, se eu não me engano, que a história já tinha mais de 50% de tudo contado, então a gente já tava lá em 2015, no volume 20, na segunda metade já dessa história, digamos assim, e com essa perspectiva tão grande em Marley, o que todo mundo especula e especula, tá? Nunca foi dito uma data final é que a gente esteja indo para os últimos capítulos, ou seja, terminar de observar Marley e começar finalmente a grande guerra, assim, entre os marlenianos e os eudianos. O que daria nisso? Aí é outra história. Um senso comum leva a crer que a gente chegaria até o final de 2018, mais ou menos, ou seja, até o final do ano que vem, o que totalizaria ali entre 105 e 110 capítulos, chegaríamos mais ou menos no volume 25 ou 26. E o final vai ser ruim? O final vai ser bom? O Isayama comentou que no começo, o final que ele já tinha pensado para essa história toda de Shingeki no Kyojin era um final parecido, semelhante ao que a gente conhece, por exemplo, em The Mist, no filme The Mist, que é o filme Nevoeiro, aquela história baseada num livro de Stephen King, que se você já assistiu esse filme ou se você não assistiu, já digo para você que não é um final nada legal, não é um final feliz, longe de ser um final feliz. Mas se você gosta de finais felizes, eu estou aqui para te dar uma boa notícia, porque ele mudou de ideia. Ele percebeu que ele tinha, segundo ele, uma grande responsabilidade com esse fandom que lê, que assiste a história dele, e que ele percebeu que a magnitude disso tudo dava uma grande responsabilidade para ele, que ele não poderia entregar qualquer final que os fãs não fossem gostar. Então, The Mist teria inspiração na sua história? Sim. O meio da história sim, mostrando coisas que corrompem o ser humano, visões que parecem ser o certo, e ali no meio você vê que não era tão certo assim, que existem visões diferentes, crenças que estão muito intrinsecamente enraizadas nas pessoas que podem prejudicar a sua forma de agir ou fazer com que elas agem de uma forma muito radical em relação a algo. Então, The Mist está na história? Ainda está, mas não está no final. Ele disse que o final de hoje seria mais parecido com o Guardiões da Galáxia. O que ele quer dizer com isso? Ele nunca diz exatamente. Mas depois ele fala que não é uma questão do final ser bom ou ruim. É uma questão do autor dele, da visão dele ter se modificado. O que, de qualquer forma, deixa a gente aqui sabendo que não vai ser um final que todo mundo morre, pelo menos, né? Vai ser uma coisa um pouco mais alegre, talvez com uma dancinha. Não que não será sofrido, não que as pessoas não vão morrer, mas pelo menos parece que não será uma chacina total. Então, vamos ficar um pouquinho mais tranquilos, pelo menos se você não gosta desse tipo de coisa. Se tudo isso se realizar em relação a terceira temporada em relação ao fim do mangá, se se realizar, eu deixo claro que isso tudo é especulação em cima do que o autor já disse em vários momentos diferentes, se isso tudo acontecer, a gente teria, então, uma terceira temporada de alguma forma indo até o volume 22, ou seja, até o capítulo 90, e os outros 25 ou 20 supostos capítulos finais da história seriam, então, adaptados após 2018, talvez em 2019, já ou 2020, não sei dizer, mas com uma temporada final, ou seja, de novo, se isso tudo acontecer, nós teríamos 4 temporadas do anime, no máximo 5, serão essas duas últimas 12, 12, 12 episódios cada, mas o mais racional seriam 4 mesmo. Se a gente tiver uma atualização, algo mais formal, algo mais certo sobre o anime ou sobre o mangá, eu vou trazer aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso tudo, o que você acha de termos no final mais guardiões e menos o nevoeiro. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!